Toda vez que procurava Quase sempre eu tempava tudo outra vez E não me enxergava a minha estupidez E continuava no erro outra vez Mas foi num dia que alguém veio pra mim E abriu os braços e me disse assim Filho, eu estou aqui pra te ouvir Agora todos os seus planos que você já fez Eu estou contigo agora dessa vez Tudo vai dar certo, pode acreditar Que eu estou contigo Foi assim que encontrei Amor verdadeiro Amor igual Eu nunca vi Foi assim que encontrei Amor verdadeiro Amor igual Eu nunca vi Mas foi num dia que alguém veio pra mim E abriu os braços e me disse assim Filho, eu estou aqui pra te ouvir Agora todos os seus planos que você já fez Eu estou contigo Eu estou contigo Eu estou contigo agora dessa vez Tudo vai dar certo, pode acreditar Que eu estou contigo Que eu estou contigo Foi assim que encontrei Amor verdadeiro Amor verdadeiro Eu nunca vi Eu nunca vi Eu nunca vi Foi assim que encontrei Amor verdadeiro Amor verdadeiro Amor verdadeiro Amor verdadeiro Eu nunca vi